Olá, minha linda I love you, minha sócia Esta linda música é Bichu Ok, vamos lá Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Linda, ok Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Beatriz, não pode imaginar os sonhos que me deu E com a insegurança me deixou no adeus Linda Amei você Sem truque, sem maldade Fiz o meu papel Eu que lhe ofereceu o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Amei você, Beatriz Mas hoje posso ver que foi melhor Tudo assim Preciso te esquecer A vida continua Linda E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era a bijutaria Nas mentiras das palavras doces Fica longe do teu olhar do frio Na beleza do teu gosto Escondo o coração vazio Linda Linda Minha Beatriz Ok I love you I love you I love you My Beatriz Desculpa Sorry Sou mais linda que tu Beatriz Olha só Larinha Amei você Sem truque, sem maldade Fiz o meu papel Eu que lhe ofereceu o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Aí é, fiel comigo Amei você Beatriz Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua Meu amor Beatriz E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era a bijutaria Das mentiras das palavras doces Fica longe do teu olhar do frio Na beleza do teu rosto Escondo o coração vazio E o Tik Tok A Delfina Me manda coisas A grande Beatriz Outra fã Obrigada 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 Por ser bem